Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem Mais uma vez galera perguntar, talvez aqui mais um videozinho Mais um episódio do nosso querido Bleach, nos conhecimentos da sériezinha né cara Com certeza Né mano, vamos lá pra mais um E aí gente, vou pedir só puxar Aquele likezinho maroto, precisa se inscrever aqui embaixo No canal, ativar o sininho é muito importante E também é claro, se torne um Membro aqui do canal, demorar nosso sistema Que tem muito conteúdo bacana Já a sua espera né cara Com certeza, mais de 300 Vídeos exclusivos, todo o conteúdo Do canal de forma antecipada Vale muito a pena, deem uma olhada Gente, vocês vão gostar aí Pro pessoal que já é membro É só muito obrigado, agradecer O Gabriel, ao Zeke, muito obrigado Agradecimento mais que especial Ficar aí pro HBM, valeu Pela força insana e bora lá Né cara Exato galera, como foi muito bem, muito agradeço Por incrível, incrível mesmo Só temos a agradecer E claro, agradecer aos bravos Mano, Gabriel e Zeke E também a calma pode agradecer A lenda Zerick né Muito, muito obrigado mesmo De coração E cara, sem minhas ilongas agora Mano, bora lá Bora Tomando uma chinesinha Let's go Vamos lá véi Um Dois Três Vai Olha o lanção aí É o ter dente né É Uma risada Ihehe 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 O peso De quanto é Contra o mentor Ó Lógico que é difícil De quanto é De quanto é Eu nem preciso de ser na luta, talvez você tá presa nos pensamentos dela. Tá, mano. Nossa. Meu Deus, velho. Empalou quase, mano. Foi. Olha até o brilho dos olhos, velho. Mano, eu acho que ela sabe mais sobreviver isso aí. Se for rolar o clichêzão dele voltar. Tá ligado? De ele lá começar a atar contra o corpo dele. Ah, tá. Tá. Essa eu nunca vi, mano. Você já conseguiu fazer isso? Dormir enquanto anda? Caralho, isso é muito foda, mano. Vai andando é que põe energia, velho. Entendo. Tem. 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 Mano, esse flashback aí novo Falar que no meio da luta Eles podiam ter dado uma segurada Ou, tipo, ter mostrado antes, né? A gente já mencionou aqui outras vezes, né? Sim Mas eu tô achando estranho esse flashback Eu tô achando que, tipo, talvez não seja um flashback Se eu passei já vivendo isso agora Ah, eu acho que não O que foi? Nossa, a política é clara, né? Contra flashbacks no meio do detenor É A regra é clara, né? No meio da luta a gente não gosta O cara tá incomodado com o lado dela O cara Só que esse a gente já viu, né? Esse flashback, você percebe, você diz? É, não mostrou quando ela entrou aí? Só mostrou num outro EP Verdade Não lembro se foi assim essa parte Desapresentando tudo E eles falaram que ele faz tudo aí Não, tipo, coisa antes Eu acho que não teve Mas que apareceu Que ele coisou ela Passou a mão na cabeça Eu lembro, tá ligado? Que treinou ela também É, então Rádiofone Rádiofone É, mal perigoso, né? É Não ia falar se não se joga uma espada Uhum Normal, pô Acontece Em todo mundo, velho Mas tá aparecendo o irmão também, né? Tinha, né, pô Da onde ela veio, né? Tá Ah, cut Que não sei o que A pressão é giga, velho A cuta dela é forte? Uhum Sempre foi, né? Foi É, sempre vai ter alguém mais forte, né, mano? Infelizmente é assim Tá caindo um monte de arroz Ele fala arroz voando É, arroz voando assim Ah, ué Cara, mas você sabe Quem conseguiria proteger todo mundo aí, velho? Ah, cara Eu sei muito bem, cara Porque são as pessoas que protegem a gente, né, cara? Com certeza Os membros do canal, né, cara? Ah, cara Só tenho a agradecer, mano A todo mundo que é membro E, galera Se você não é um membro Ele consegue se tornar um Com mais de 300 vídeos já prontos Todo o conteúdo antecipado Um catálogo enorme De diversos MCSX exclusivos pra você Além de todo o conteúdo do canal antecipado O Bleach O Hakudai Com certeza O Rataraku Tudo que tiver vindo antecipado Eu já diria Brawl, né? Coração É o músculo mais forte Uhum No punho fechado É isso Ele dando um maior discurso bonito E você Zombando dele Coitado Ah, porque o coração tá aqui Tipo, ele quer socar as pessoas Tá ligado? Para ele socar Mas é mentira Porque tem uma linha Entre ela e ele Ele segurou a linha Tá vendo? É poético Profundo, hein? Rapaz Mas tipo, ela tá relembrando essas paradas Tá Eu não ia ter esse pensamento Foi o caindo Inclusive, eu acho que ela tá Tendo isso agora No momento que ela foi Tomar uma tridentada Sabe por que o tridente Chama tridente? Ah, porque é Três pontas Exato Tem tridente Se tiver Ah, mas você E por que Ah, então você é engraçadinho, né? Então se o tridente Tem três pontas Chama tridente Por que o garfo Não chama É Quadridente Hum? Cara, tu tá uma bêbada Você veio gravar bêbada Olha aí Você se entregou, mano Rapaz Tá ficando maluco, mano Não Você que tá doidão aí Você quer pagar de engraçadinho Todas as informações Aqui, conteúdo, mano Então fala aí Por que o garfo Não chama quadridente, mano? Sei lá, mano Esse seu papo Tá estranho aí Tem o menor sentido Hum Vamos, Kut Que dá um coro Nessa espada Se ela não morrer primeiro O Tia não vai morrer, né? Eu quero ver se os outros sentem Ele fica sorrinho, né, mano? Fica Voltou, brilha Que da hora Esse bagulho no olho Muito zica, mano Sim Nossa O problema é que quando eu tirar Esse dente aí, mano Vai cair tanto sangue, né? Vai Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto